O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai ter amado o seu poder Hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai ter amado o seu poder Ele ama o Senhor, ele ama o Senhor Ele ama sobre nós o poder Ele ama o Senhor, ele ama o Senhor Ele ama sobre nós o seu poder Hoje nós vamos sair da minha negris Porque Jesus vai ter amado o seu poder Hoje nós vamos sair da minha negris Porque Jesus vai ter amado o seu poder Ele ama o Senhor, ele ama o Senhor Ele ama sobre nós o seu poder Ele ama o Senhor Ele ama o Senhor, ele ama o seu poder Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Ele ama o Senhor, ele ama o seu poder Está neste lugar Está aqui, está aqui Nós sentimos que Jesus está aqui Está aqui, está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui É o poder de Deus que está vestido em unha